Acerte no presente que ela quer. Semana das Mães Paraíba. Kit Filco com Necessaire Prancha e Secador, R$ 99,00 à vista. Smartphone Samsung J2 Core com 16 GB de memória, R$ 749,00 à vista. Smartphone LG K11+, com 32 GB de memória, R$ 969,00 à vista. Smart TV TCL 32 polegadas, R$ 114,90 mensais. Semana das Mães Paraíba. Smartphone LG K11+, com 32 GB de memória, R$ 99,00 a vista.